Oi gente! Tudo bem? Já está rolando o Blacks das Blacks Magalu, então aproveite as ofertas. Todo dia tem uma oferta nova. Então acesse nosso site no link na descrição do vídeo. Então corre pois oferta somente quando durar o estoque. Frete grátis para algumas regiões, consulte o seu CEP ou retire em loja da sua cidade. Boas compras!